Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog na rua. Eu tô indo no mercado, eu vou comprar óleo de coco pro meu cabelo, porque... Pra tratar, né, um pouquinho. E também vou passar lá no posto pra perguntar lá na... Pra enfermeira se eu posso pintar meu cabelo, alisar. Eu quero alisar, mas eu não tô sem coragem, sabe? E o óleo de coco, ele já dá uma baixada no cabelo conforme for passando. Ele alisa o cabelo gradativamente. Ai, meu Deus do céu, cansei porque eu subi correndo. A gente tá lá em casa, com o Marcelo. Meu cabelo, gente, ele não é nem liso e nem cacheado, sabe? Ele é ondulado, assim. E ele tá assim também porque ele tá bem ressecado. Então eu vou lá no mercado, já tô chegando. Mas eu acabei de sair do posto. Meu celular tá sem bateria, tá escuro. Não tô enxergando, sabe? Se tá gravando direito, né? Mas tá bom. Então ela falou que eu posso pintar com coloração sem amônia. E progressiva, ela falou que eu não posso. Já tô de frente aqui da porta da minha casa. Ó, os pedreiros estavam aqui agora. Ó a massa. Por isso que fica tudo sujo aqui, ó. Então eu não dou conta de ficar limpando todo dia a cozinha, tá? Então não fiquem cobrando muito. Vou mostrar o banheiro. Tá assim. Ele tá fazendo hoje essa parte aqui, tá? Fizeram essa parte aqui. Tá, rebocaram aqui. E do outro lado também. Arrumaram esse pilar aqui. Esquadraram, né? E rebocaram a parte de cima ali da cozinha, ó. E do outro lado aqui também já rebocaram. Eu tô com a Alice aqui no meu colinho. E o Marcelo vai fazer o cozidão de peixe. Gente, sabe o que eu percebi? Que toda mulher que pega uma criança no colo fica se balançando, assim, né? Ó o peixe que o Marcelo vai fazer. Qual peixe assim? Pescadinho. Pescadinho. Pescada. Pescada. Me conhece como pescada. Ah, amor. Lavando louça. Eu tô dando mamar pra Alice e o Marcelo tá fazendo o cozidão. Esse fogão aqui, gente, eu vou limpar pra depois, tá? Eu tô dando mamar pra depois. Ninha, ninha, ninha Ninha, ninha, ninha Ninha, ninha Alice Alice O que você está fazendo com a ninha, Alice? Solta a ninha, Alice Solta a ninha Eu zoa a ninha Eu não quero soltar a ninha Solta a ninha Solta a ninha A ninha Tá a ninha, tá a ninha Quer comer a ninha Eu não quero soltar 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 a ninha Vou ver o que eu vou acertar. Não, não, hoje bem, você não recebeu a mensagem ao para deitar e registrando em teu nome? É! Corretamente, então, um ganhador é o senhor, certo? É! Agora, veja bem, pode passar a comemorar... Hum? É? Um ganhador... Um ganhador... É só uma monça cachorrinha. Hum? O valor do dinheiro, como é que você vê, é isso? Enfim, é novo croquete por quê? Tá coisando as mãozinhas? É? É? Tá coisando as mãozinhas junto? Então, o valor... O que foi o valor? Aí! Gutoja! 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 Ai, só tenho 15 segundos Gente, eu vou finalizar logo esse vlog O Marcelo tá aqui A Alice também tá mamando Se você quiser saber, eu usei essa tinta aqui Tá, da Cash Cream Gloss Ela é sem amônia, porque eu amamento Então eu pude usar ela É preto azulado Meu cabelo ficou assim, bem pretão Na próxima lavada vai ficar menos artificial Assim parece que eu pintei mesmo Espero muito que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo